bom continuo na missão do atlas né já achei três bases vamos ver se como eu ganho combustível para dobra deve ser porque é para concluir para concluir a tarefa de chegar ao final né ver o mais longe que eu posso ir sempre eu posso ir até aqui nessa por que não e aí que eu vou vamos para a quarta estação então eu tenho que ir para longe das frotas para não entrar outras missões que eu não gostaria de fazer agora qual será a estrela do atlas ali é visto como a gente se engana com a tridimensionalidade tu gira e essa aqui já vai dar direto lá teoricamente e aí e aí tem outra coisa lá atrás e aí e aí chegaram um pedaço da naje mas vou ter que sair daqui e ali e aí e aí e aí cada uma é mais bizarra que a outra cada uma é mais medonha e aí e aí e aí aqui não tem os bônus sinal que eu tô perto e aí 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 um vídeo separados para não ficar muito longo muito maçante e aí e aí eu vou falar da coulter strike aí e aí e aí eu vou falar da coulter strike aí há quase 15 anos então não me permiti jogar muitas outras coisas eu gosto de jogar age of empires também que é um joguinho bem o antigo primeiro o básico eu não gosto de fantasia né não gosto de fantasia né não gosto de magia essas bobagens não então eu gosto do age primordial lá o mais antigo e não é o que tem na não é o mais atual também a versão antiga eu tenho a nova também mas não não é a mesma coisa prefiro jogar aquela que é do tempo do Windows XP ainda enquanto roda eu vou jogando se bem que eu tô há três semanas envolvido com isso aqui né no main sky não tô me permitindo jogar outras coisas e agora eu percebi que que eu não sei a nada a do Atlas eu tinha achado uma interface achei que era isso né mas não tem que achar pelo jeito várias interfaces para ter acesso ao Atlas é uma coisa gigantes daqui só a missão do Atlas já já te toma muito muito tempo isso aqui é maçante né tá coletando palavras mas eu vou fazendo módulos eu boto na playlist então a base 4 tá aqui concluída eu vou dar uma olhada aqui atrás antes de encerrar o que é que teria ali atrás da do Atlas voltando 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 Ah, tem algo lá menos, e não é pequeno. Ah, é mais uma estação espacial. É muito o que fazer, pelo amor de Deus. Eu vou encerrar isso aqui para depois partir para outra etapa. Tchau, tchau.